Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal que está assistindo a gente em casa. No caso desse aí, desse roubo do Gol, foi preso, sim, né? Ao contrário desse que você mostrou agora, que ainda não foi preso. E eu estou aqui com o Tenente Rocha, da Rotam, que foi quem efetuou a prisão desse cara aí, que aproveitou a oportunidade, né? Tenente, bom dia. Obrigada por participar com a gente. Foi aquele ladrão de ocasião ou ele já tinha outras passagens? E como que foi esse furto? Ele já tinha passagens pelo crime de tráfico de drogas. A vítima estava acompanhando seu filho no hospital, quando deixou o celular carregando uma copa ali do hospital. Quando voltou, percebeu que o celular tinha sido subtraído. A equipe de segurança de empronto fez contato com a equipe de Rotam, que deslocou até o local e, através do sistema de vídeo monitoramento, conseguimos identificar ali o autor. A princípio, ele negou, mas quando percebeu que tinha sido flagrado pelas câmeras, confessou de estar com o celular da vítima. E ele estava dentro do hospital ainda? Positivo, ele também era um acompanhante no hospital. Ou seja, a vítima estava acompanhando uma pessoa, o ladrão também estava acompanhando uma pessoa, aproveitou o momento ali e fez o furto. Positivo. É, Marcelo, aquele negócio assim, ocasião faz o ladrão, já tinha uma passagem pela polícia, mas aproveitou o momento, furtou, mas graças a Deus, ladrão preso, celular recuperado. É, e graças também ao brilhante trabalho da Rotam, sempre atento aí, um abraço para os nossos guerreiros aí da Rotam. Obrigado, viu, Cristal, pelas informações. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL